lá, lá eu vou ser julgado, lá eu vou ter que seguir o caminho da cruz, lá eu vou ter que entregar a minha vida, lá eu vou ter que ser crucificado, morto, e daí Pedro, traqueja na fé, Pedro diz, Pedro pegou Jesus de canto, pegou no braço de Jesus e disse, vem cá Senhor, e repreendeu Jesus, que isso não te aconteça, qual foi a resposta de Jesus da Pedro? Afasta-te de mim, Satanás, olha Pedro uma hora foi lá em cima, e do nada foi lá em baixo, isso pode acontecer também conosco, pode acontecer conosco, porque quando as nossas palavras, às vezes são lindas, mas as nossas atitudes, às vezes não são, atitudes que condizem com a vontade de Deus, atitudes que condizem com o evangelho, amados irmãos e irmãs, essa é a nossa caminhada cristã, se queremos ser de Jesus, saibamos que estamos trilhando o caminho da cruz, o caminho da renúncia, o caminho do esforço, mas quando olhamos para a cruz de Jesus, isso para nós cristãos católicos, é algo diferencial, o mundão aí fora, quando olha para a cruz, vê o que? Morte, vê sofrimento, vê punição, vê dor, nós quando olhamos para a cruz, além de tudo isso, nós vemos o amor de Deus, sendo derramado na minha vida e na sua vida, não porque nós merecemos, mas porque nós precisamos, esses dias, que eu ouvia na boca, um testemunho bonito, de um casal novo de ministro lá na terra,